Bom galera, estou vendendo aí meu Play 3 Obviamente porque eu quero pegar um Playstation 4 E como ele é caro pra caramba Resolvi vender aqui, como vocês podem ver O console está em excelente estado Todo novinho, certo? Tem a caixa também Tem aqui os manuais Tem todos os cabos, tudo O manual está até no saco aqui Aqui tem a caixinha E aí o grande destaque desse meu anúncio aqui São os acessórios Primeiramente, esse controle aqui novinho Comprei na última sexta-feira Porque eu não consigo ficar sem jogar E como eu tenho a mão muito grande Às vezes acontece, vocês vão ver que todos os controles Estão com defeito aqui Nessa parte aqui Que quebra a borda, está vendo? E está com essa borda rasgada Esse aqui no caso até descolou a alavanca Mas eu vou entregar com ele colado Perfeitinho aqui, vou colar de volta E vou entregar Esse controle aqui funciona perfeitamente Esse daqui também, só que ele tem esse problema Está vendo? Todos os meus controles acontecem isso Como eu fico jogando, jogando Com esse dedão aqui Ele acaba cortando essa borda aqui Temos esse daqui também Só que esse aqui, ele está com defeito Não está funcionando direito Mas dá para tirar as peças dele Todos eles são controles originais Inclusive esse aqui também Nesse aqui funciona também Só que ele está sem a borrachinha aqui Por isso que eu acabei também pegando um novo E aqui tem um headset da Kony É um headset bem simples Onde você consegue apenas ouvir nele as falas Do pessoal que está jogando Não é aquele headset que você ouve o jogo também E você consegue falar É um formato bem ergonômico Eu demorei bastante para conseguir encontrar esse formato aqui E eu estou mandando junto também Como se fosse um brinde Vem com o cabo USB Do fone aqui Do headset Aqui, o conector original Nunca foi usado esse conector AV Para TV Porque eu sempre usei HDMI Que é esse aqui que vocês podem ver Está até meio sujo Porque é o que eu tenho usado Aqui tem o cabo USB De carga de controle E também, óbvio, o cabo de ligar na tomada Agora eu vou mostrar para vocês aqui Em mais detalhes O estado do aparelho de pesta que interessa Que é o console Olha, é nacional Peguei ele Comprei na Fast Shop Com um ano de garantia Que acabou agora No começo de fevereiro Na verdade eu não lembro Se foi no começo desse ano Ou se foi no começo do outro Mas enfim, não está na garantia Porém é um videogame que está Em excelente estado De conservação De limpeza Porque é um aparelho Praticamente novo, né? Tem aí um ano de uso Um ano e meio Mais ou menos dois Eu não sei Deixa eu olhar aqui Tem até a nota fiscal Quando eu comprei Também eu posso mandar junto Se a pessoa quiser E é isso aí galera Esse é o meu Playstation Tem os jogos também Que eu vou estar vendendo Separadamente Porque eu não acredito Que haja vantagem Vender o console com jogo Aqui, deixa eu ver Aqui a data de aquisição Desse videogame Foi Exatamente no dia 25 de fevereiro de 2012 Então é um console Com dois anos de uso Usei bastante ele Para poder usar streaming Aqui com esses aplicativos Aqui não sei A galera de repente Pode não conhecer Mas Você pode assistir filme Em Blu-ray com ele Você pode Assistir vídeo no YouTube Porque na minha casa Praticamente eu não assisto Mais TV Eu só assisto YouTube pelo Playstation Legado na TV E a Netflix também Essas duas alternativas De entretenimento Que você dispensa Uma TV a cabo Por exemplo Eu acabo o tempo Porque eu gosto muito De ver jogo Essas coisas ao vivo Então Mas de repente Hoje daria para viver Tranquilamente Sem uma TV a cabo Só com videogame E uma conexão de internet É isso aí galera Valeu pelo View Espero que você Dei um lance aí Confira no anúncio Do Mercado Livre Aqui o valor Que eu estou pedindo O valor bem baixo Da condição do aparelho Porque eu quero pegar O meu Playstation 4 Ok? Me ajuda aí galera Queira abraço Tchau, tchau Tchau